Pessoal, estou aqui com o Lucinho da Guimarães Motos e eu quero mostrar para vocês a Master Ride 150 que é uma moto bem interessante, principalmente para iniciantes. Finalmente eu posso dizer para vocês que é uma moto segura para iniciantes. Eu que posso dizer isso com certeza, não é, Lucinho? Com todas as letras. E olha, gente, estou aqui. Vou mostrar, vou aproveitar que o Lucinho está aqui comigo, gentilmente, e eu vou fazer esse review com a participação do Lucinho, que trabalha aqui na Guimarães. Mas ele vai falar também com experiência de utilização com esse motor TSR 150 e falar um pouco também de preço, que eu sei que toda vez que a gente faz um review vocês querem saber preço. Mas a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês da Master Ride são detalhes. Ela é uma chopper de luxo, podemos dizer assim, não é, Lucinho? Pode, pode dizer assim, que é o acabamento de primeira. Ela vem com os acessórios já prontos, colocados, né? Mata cachorro, protetor lateral também do fundo da motocicleta, né? Da lateral do fundo. Os baús, é, esses protetores que eu falo, tá? Os baús, os bauletos e os fixos, né? Só abre na chave, fechadura com a chave única. Com a mesma chave, né? Com a mesma chave, chave única. Vem com o Sissibar, né? O carona está mais confortável. Ela é um pouco mais alongada do que a Chopper. Ela dá um pouquinho mais de conforto. Ela já vem com o Sissibar já alongado. Pô, vem com o Sissibar não, perdão. Com o Riser, né? Com o Riser já alongado, para você ficar numa posição... Cara, fica massa a posição de pilotagem dela. A posição de pilotagem é muito confortável. É muito legal. Injeção eletrônica, rodas de liga leve, freios a disco na dianteira. A traseira, infelizmente, ainda é tambor, mas a gente espera que modifique para a disco. Mas eu não vou desqualificar, não, sabe? Eu tenho gostado desse... Assim, gente, vocês sabem que eu sou contra freio a tambor nas motos. Mas, cara, não desqualifica as motos da roda. Não, não é desqualificar. Eu falo que já é um motivo, vamos dizer assim, é mais uma ajuda de vendas. Mas, assim, deixa eu deixar claro. Você está vendo como é legal ter um cara com lúcio? Ele fala mesmo. O cara é vendedor. Ele não fica... Você não gosta de freio a tambor. Assim, a gente que é da antiga, a gente sabe o que é rodar com moto a freio a tambor. Uma dianteira e traseira. Mas, pô, quando a gente tem hoje a evolução que tem freio a disco, é melhor, né? É, e quem está começando agora, ouve muito isso dos antigos. Ah, porque se freia a disco a dianteira e traseira, é melhor para equilibrar. Gente, eu quero lembrar para vocês que o freio para a moto é o dianteiro, tá? Não é o traseiro. Exatamente, é o paramoto. Se você frear só o traseiro, você desequilibra a motocicleta. Então, eu uso o traseiro para equilibrar a motocicleta quando eu freio o dianteiro. Eu freio primeiro o dianteiro, trabalho com o dianteiro primeiro, isso já é um vício meu, eu já venho de longas datas, assim, e equilibro com o traseiro quando eu tenho necessidade. Eu gosto muito da sua sinceridade, Lucinho. E o pessoal gosta também da sua sinceridade. Se for diferente, tá mentindo. Bom, vamos falar, freio combinado, mas ela tem freio dianteiro adívio. É, se freia o dianteiro só, você vai frear 70% do dianteiro e 30% do traseiro. Se freia só o traseiro, você vai ter 70% do traseiro freando e 30% do dianteiro. É uma forma de equilíbrio, como você mesmo disse. Para a pessoa que está iniciando, inclusive, é uma moto muito boa, porque é uma moto mais baixa, é uma moto que tem esse tipo de frenagem, que ajuda bastante para quem está iniciando, não para a gente que já é mais antigo, mas... E é uma moto completa, né? A moto vem com painel analógico de velocidade, indicador de marchas digital. Embutido no próprio painel, aí, você vai ver a primeira marcha, eu coloquei aqui agora, certo? O painelzinho digital, marcador de combustível, odômetro parcial, total, né, hora. Então, você vai ter uma indicação perfeita da motocicleta. O que é que está acontecendo, inclusive, na injeção eletrônica, se houver algum problema de parte elétrica da moto, da injeção, ela vai acusar no painel. Tá bom. Vamos rodar, eu vou rodar agora para vocês, para dar a minha opinião. Então, rodando, eu já rodei com essa moto. Eu vou já adiantar aqui para você, Lucinho, eu gostei muito do banco. Da posição de pilotagem do banco. Da posição de pilotagem com essa elevação do banco traseiro, dá um conforto ao lombar. É um banco bipartido que ajuda o piloto a encaixar, certo? É, cara. Você encaixa a bacia, o cox, né, ali, né, você fica mais encaixado. Você não tem aquela peso, que é o peso da gente, do tronco da gente, que força para a gente, a gente fica com posição incômoda. Às vezes dói o cox mesmo. Cara, eu gostei muito e achei... E outra coisa que eu vou falar pilotando, mas eu vou falar aqui na tua frente. Eu achava que esse motor, ele não ia aguentar o peso da moto, não ia empurrar legal. Mas para uso urbano, ela atendeu super bem. Achei o centro de gravidade muito bem posicionado. A moto está bem legal, com o centro de gravidade bem equalizado, na realidade, a palavra é essa. E eu achei que o motor empurra bem para uso urbano, que é a proposta dessa moto. A proposta dela é uso urbano mesmo. Lógico, quem quiser pegar uma estrada com ela, pode pegar sem medo algum. Sendo, como eu sempre falo, Chico, a gente tem que botar na cabeça que você está em cima de umas 150 cilindradas. Não está em cima de uma 300, de uma 500, de uma 600, entendeu? Então, o que dá para você ir, dá. Você vai para qualquer lugar do mundo com uma moto de 150 cilindradas. Mas você tem que ter os devidos cuidados. Exatamente, não é recomendável, tá, gente? Porque, realmente, isso aqui, ela tem uma relação peso-potência para a rodovia complicada. Ela pesa 146 quilos e ela tem 12, né? 12 cavalos, eu ia botar 12,1 coisa, mas é 12. É 12,1, né? E 1,16 quilos de torque. Então, é uma moto aí... Se precisar de uma redução, fazer uma ultrapassagem com urgência, você não vai conseguir. É uma moto para uso urbano. Para o carro aperto, entendeu? Mas é para uso urbano. O sistema do motor TSR é um sistema de antivibração, gente. Ela diminuiu bastante a vibração de qualquer motocicleta que você possa usar, dessa cilindrada. Entendeu? Então, ajuda muito a pilotagem no conforto da pilotagem. Ó, ela não é full LED, tá? Tem LED aqui na lanterna traseira. Lâmpadas halógenas nos piscas. Pisca aquele padrão da Suzuki. O bom é que ele é flexível. Isso é bom, né? Legal. Na dianteira tem aqueles piscas. Você percebe quando o pisca, ele não é original, quando ele é rígido, né? Porque ele tem que ter essa... Ele tem os cortes, justamente, para dar flexibilidade. Exatamente. E o material utilizado é um material emborrachado, certo, gente? Não é um material rígido. Então, ele tem essa flexibilidade, justamente, pela vibração... Pela vibração, né? Então, até do próprio piso que você rode, ele não partir. Lâmpada, o farol, né? Dianteira alógeno, em formato diamante. E cromo, né? A gente sabe que o cromo da Raul Dio é muito bom. Quando bem cuidado, ele vai durar e muito. Lucinho, já testou essa moto? Já andei com ela aqui na cidade. Gostei muito da posição de pilotagem dela. E ela é muito confortável. Muito confortável mesmo. Então, vamos lá. Vamos rodar. Falar preço, hein? Ah, é preço. Preço. Essa moto, ela está para R$ 18,6 mil. Só que a gente está continuando com a promoção, com a bonificação de R$ 1.000,00 nela. Vai continuar esse janeiro todo, tá, gente? Eu tenho ainda em estoque aqui umas seis motos dessas. Então, não deixem de vir, não deixem de vir fechar seu negócio. Aproveita essa bonificação de final de ano que nós estamos prorrogando para janeiro. Agora, lembrando, gente, a gente está gravando esse vídeo no dia 29 de dezembro de 2022, tá bom? Então, entre em contato aqui com a Guimarães para saber se a promoção ainda é válida. O preço normal dela é R$ 18,6 mil. Tá bom. Então, vamos rodar. Valeu, Lucinha. Obrigado. Um abraço, meu irmão. Fique com Deus. Valeu. Freio espertíssimo. Freio de antero espertíssimo. E eu confesso que eu tinha um preconceito com essa moto por ela ser mais pesada. Mas já, já eu falo sobre isso. Ficha técnica, vamos lá. 12 cavalos. Eu vou arredondar os valores, tá? 12 cavalos de potência. E ela tem 1,16. Eu não vou me lembrar a rotação, tá, gente? Peço desculpas. Ela tem 1,16 kgfm de torque, 12 cavalos, 146 kgfm de peso em ordem de marcha. Ou seja, completa com todos os fluidos. Ela é uma moto pesada. Mas o que que eu tinha me incomodado antes de rodar com ela? E eu digo que era um preconceito. Na realidade, não é bem um preconceito, mas é um fato, né? Ela é mais pesada do que a Chopper Road 150. Sendo que ela tem o mesmo motor, TSR. Mas é um motor, a da Chopper, é um motor carburado. É o mesmo motor, mas esse aqui tem um corpo de injeção. É uma moto que ela tá melhor calibrada aí, na minha opinião. E o que que eu tinha percebido é que... A diferença de peso é muito grande, né? Pelo menos aí, 10 kg, no mínimo. Mas essa moto, além de ser bem completinha... Se vocês perceberem aqui no painel, esse painel principal, ele tem um velocímetro muito bem visível, o painel. E ele tem um marcador de marcha embaixo. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Motor com câmbio de 5 velocidades. Eu achei o acabamento dessa moto muito legal. Muito legal mesmo. O que chama atenção é o acabamento. A riser do guidão, a posição de pilotagem fica muito maneira, galera. Muito maneira. Retrovisores aí com acabamento também diferenciado, bem bonito. Cromo pra caramba. E digo ainda, os cromos da Hauju são cromos de primeira. Se você cuidar bem... E aí, como é que é cuidar, tio Chico? Cara, se você mora numa cidade litorânea, não fica dando mole. Lava a moto a cada 15 dias, no máximo. Coloca uma peliculazinha de WD, que ela fica show. Você vai manter sua moto por muito tempo. Galera, a posição de pilotagem dessa moto é muito, muito legal. E o retrovisor fica lá em cima. Claro, se você quiser botar um retrovisor mais baixo, beleza. Mas ela acaba dando um conforto de pilotagem legal. O banco tem um apoio de lombar aqui. Show de bola. Um apoio de lombar bem legal, que dá um conforto. A pedaleira um pouco avançada. Ela tem esse protetor aqui de motor na frente, cromadão. Se se bala atrás. Tem duas malinhas rígidas. Que você pode colocar a capa de chuva. Pode colocar alguns itens menores. Não tem o volume grande. Mas é alguma coisa, né? Pra você colocar. Principalmente a capa de chuva. Um reparador de pneu. Coisas básicas. Até pra você se deslocar mesmo. Alguns itens. Pra deslocamento. Ela tem uma novidade que aqui no painel você tem um painel do tanque. Você tem um marcador de combustível. Odômetro total, parcial, trip A, trip B. Você tem os informativos de tensão de bateria. E o aviso de manutenção. Bem legal, tá? Agora... A gente sabe que não é muito funcional, né? Você ficar olhando pra baixo assim. Não é muito funcional. Além de ser arriscado. Mas é um diferencial pra uma moto dessa categoria. Agora, o motor me impressionou. Porque pra uso urbano, galera. Que essa moto aqui é para uso urbano. Não é pra viajar. Eu tenho que enfatizar. Gente, é uma moto de 12 cavalos. É uma moto que pesa 146 quilos. Então é uma moto que ela não vai empurrar legal na rodovia. Ah, tio Chico, mas se eu for sozinho, não vá, fi. É uma moto pra você rodar na cidade, com economia. Eu sinto ela uma moto bem firme. Porque ela acaba tendo aí um equilíbrio legal na pilotagem. Um centro de gravidade. Que me traz muita segurança. Ela não é uma moto que você fica bambando de tão leve. A Chopper é bem mais leve. Ela é uma moto que ela, para os iniciantes... Tá tranquilo, tá, gente? Pra você que é iniciante, quer comprar uma moto dessa. Tá tranquilo. Mas tem aí os protetores de motor. Pra isso que serve. Ela é muito bem acabada. E eu gostei do motor. Vibra muito pouco. Porque é um TSR, né? Esse motor aí, ele realmente entrega pouca vibração. Motor injetado. Tenho que repetir, injetação eletrônica. Olha como ela responde bem. Torque legal. Que é o mais importante pra uma moto dessa categoria aqui. É torque. Responde bem. Suspensões. Que agora tá me entregando bem. Eu também não tô entrando numa via tão esburacada. Mas tem essas divisões aqui desse viaduto aqui. Então ela não tá... Eu não tô sentindo nenhum solavanco. Tá copiando bem o terreno. O que me deixou mais feliz nessa moto aqui é a posição de pilotagem. Esse riser aqui do guidão. O guidão também. Muito legal. Muito confortável. Eu fico imaginando até uma bolha aqui. Tudo bem que ela não fica com a cara... Ela vai ficar com a cara mais tiozão, né? Mas a bolha, ela tem uma função de conforto e segurança, né? Pra que nenhum detrito venha e bata em você. Também, quando chove, o spray do carro da frente não vai pra tua cara. Então acaba sendo um item de segurança e de conforto. E fica legal também nessa moto, tá? Se você gostar, fica legal. Olha, curva. Me traz muita segurança. Eu gostei do centro de gravidade dessa moto. Na pilotagem. Freio dianteiro. É muito bom. Eu tô fazendo uma frenagem combinada aqui. A moto freia bem, tá, gente? Freia bem mesmo. Eu prefiro o painel da Chopper. Da Chopinha. Eu acho o painel da Chopinha muito mais legal. Porque ele é completasso. Você já vê logo as informações. Você tem o RPM. E você tem lá tudo na tua cara. Aqui é uma outra pegada, tá? Esse painel é muito bonito, mas eu prefiro a praticidade do painel da Chopinha. Eu ainda tô tentando ter uma noção de espaço dessa moto. Guidão não é tão comprido assim. Dá pra passar entre os carros, mas eu ainda tô com um pouco de cagaço. Olha o torque muito legal. Tem peso de guidão, cromado. A moto é muito cromadinha. Toda detalhada, né? É bem caprichosa. A Howdew foi bem caprichosa na Master Ride. Tá aqui. Vamos lá. Freio traseiro. Não, não. Ó. Ó. Ela tem um cavalete central. E ela é baixinha. Bom, suspensão, beleza. Só ela é baixinha, tá? A gente tem que tomar cuidado realmente com a buraqueira. Se você mora numa cidade com muito buraco mesmo, não sei se é uma boa opção. Talvez a NK150 seja a melhor opção pra você. Se tiver muito buraco mesmo, fica complicado. E o conforto também na lombar, que dá uma moralzinha legal pra você pilotar. Essa moto. Achei bem legal. Banco confortável, tá? O que mais que eu posso falar? Suspensões copiam bem. A moto é baixa. Tem que ficar esperto com a buraqueira. Mesmo com a suspensão confortável. Mas não vai atender tanto pela altura da moto em relação ao solo. Banco confortável. Gostei do conforto da lombar. Freios muito bons. Gostei do motor adequado aí pro uso urbano. Com bom torque. O que entrega aí. Boa economia a moto. Câmbio. Acabei não falando do câmbio, né? Câmbio manteiga, tá? Bem preciso. Matiu, Chico, por que você tá errando o câmbio? Porque, gente, a pedal tá muito alto. A embreagem baixa. E ela tem cavalete central, tá? Esse cavalete central, ele acaba atrapalhando um pouco. Porque como a moto é baixa, ele acaba batendo, ó. Se você passar numa lombada... Se você passar numa lombada, ela vai arrastar. Se você cair num buraco, vai arrastar. Aqui, eu passei por um bueiro. Outro bueiro, ó. Copia bem. O problema é que ela tem um cavalete central. Que às vezes não é problema, né? É bem legal ter um cavalete central na moto dessa. Mas, tem que ficar esperto. Porque se você estiver numa cidade com muito buraco, talvez essa moto não seja legal pra você. Deixa eu mostrar aqui a moto pra vocês em detalhes. Aí. Cavalete central. Deixa eu colocar aqui no cavalete central. O papel é que ela acaba não tendo nenhum. Tá aí. A pintura dela é bem bonita. Não sei se dá pra captar pela câmera. Cicibá. Esse apoio lombar é muito bom. Farol tipo diamante. Halógeno. Na traseira. Em LED. Bem legal. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto